Olá, pessoal! Bem-vindos! Estamos aqui pra ensinar vocês, nossas mães, nossas tias, nossos parentes, todo mundo, como fazer uma reunião com até quatro pessoas no próprio WhatsApp. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando como que a gente usa o Zoom pra até cem pessoas, mas esse aqui é só o WhatsApp pra gente usar ele melhor. A gente quer reunir com a nossa família, né? Às vezes ela tá do ladinho, às vezes ela tá longe. Então, meus amigos vão se apresentar. Oi, eu sou a Catarina, eu tô aqui em São Paulo e agora são 15h35. Eu sou a Miranda, eu tô em Milão, Itália, e aqui são 7h35. Oi, oi, eu sou o Auguste, eu tô em Amsterdã e aqui são 7h35. Bem, vocês estão enxergando todos nós porque a gente tá usando o aplicativo Zoom pra fazer essa chamada. Agora, vou mostrar como a gente faz a chamada pelo WhatsApp. Tá aqui meu WhatsApp, a gente vai pegar primeiro. Vou abrir aqui meu WhatsApp, olha a bagunça que é meu celular. Aqui no meu WhatsApp, eu já tenho a Miranda, eu vou começar uma chamada com a Miranda aqui de vídeo. Vamos ver se a Miranda vai me atender lá na Itália. Tô chegando lá pra ela. Ela me atendeu. Ó, estamos nós duas aqui. Agora, vou mostrar pra vocês como que a Miranda vai fechar o microfone dela pra eu poder chamar o resto do pessoal. Ó, ela já fechou, já não estamos ouvindo ela aqui. Quem que ela tá mostrando lá? Ela tá mostrando a casa dela toda, virou a câmera sem querer. Vou chamar mais uma pessoa. Pra chamar mais alguém, a gente vem aqui em cima, ó. Quando eu clico na tela, ó, não tá aparecendo nada. Quando eu clico na tela, vem um maizinho aqui em cima. Então, eu clico aqui e eu vou chamar o Gustavo. Eu vou digitar aqui. Guste. Já apareceu. E já automaticamente eu começo a chamar ele. Aê! Está Gustavo ali. E agora a gente tá com saudade da Catarina. Vamos chamar a Catarina também? Pode, pode. Ó, às vezes, se você clica, some tudo. Mas se você clicar de novo, aparece o mais e a gente chama a Catarina. Tá vindo a Catarina lá, ó. Já entrou a Catarina. Estamos quatro numa ligação. Ah, mas eu queria fazer com mais gente. Hum, não dá mais, ó. Acabou, ó. Ele fica transparente. Não dá pra chamar mais pessoas. E o que que é legal numa reunião online, seja aqui no WhatsApp ou no Zoom, que eu vou fazer o videozinho pra mostrar pra vocês depois. Porque como a gente tá usando o Zoom, eu não tenho como mostrar ele. A gente, quando não tá falando, a gente desliga o nosso microfone. Porque senão, fica dando os ecos e fica muito difícil de falar. Abram os microfones de vocês pro pessoal ver o que que acontece. ó, fica dando eco. Ó, aqui não tem nada lá no seu celular pra todo mundo. Não posso fechar os microfones. Vou fechar o meu pra vocês verem. Aqui tá aberto. Se eu clico aqui, eu fechei. Se eu clico no centro, desaparecem os botões. O deles tá aberto ainda. Fechem o de vocês. Ó, vocês tão vendo como fica melhor a minha voz? Então é isso. Lembra que quando você clica, desaparecem os botões. Quando você clica, aparecem os botões de novo. E aí eu posso encerrar a reunião aqui, quando eu quiser. Ou qualquer um deles pode sair. Se um deles sair, a reunião continua. Sai alguém aí pra gente ver. A Catarina tá indo embora, que ela tem uma reunião. Tchau, Catarina. Tchau, Catarina. Quando ela desconecta, a gente fica os três aqui. Deixa eu virar a minha câmera. Ops. Pra vocês me verem, né? Porque vocês estão... Eu tô com a câmera invertida. Tchau, Gus. O Gus vai sair do celular também. Adiós. E Miranda. Vou desconectar da Miranda aqui. Tô chamando aqui a Catarina. Esqueci de explicar isso, né? Tô aqui com a Catarina. Só que a chamada começou a ficar ruim. Ela não tá me enxergando direito. Começou a travar muito. Você pode só tirar o vídeo. Pronto. Agora ela não me vê. E isso tende a melhorar o sinal. Porque aí vai só o áudio. Ela também pegou e ficou só com áudio. A gente voltou pra uma ligação de áudio. Ah, mas melhorou a minha internet. Agora eu quero ver. Eu quero que a Catarina me veja. Comecei a transmitir de novo pra ela. E ela também. A qualquer momento você pode mudar uma ligação de vídeo pra uma ligação de áudio. Me dá oi, Catarina. Volta. Ó, ela mudou. Tá bom? Mais alguma coisa, gente, que eu esqueci? Não? É isso. Agora a gente pode conversar muito. Todo mundo junto no vídeo. Exato. É isso, pessoal. Assim a gente faz uma chamada pra até quatro pessoas no WhatsApp. Depois a gente ensina como fazer pra até cem pessoas de graça no Zoom. Tchau. Obrigado.